A gente fala de negócios agora, a Brex Fintech criada por brasileiros está construindo um socorro financeiro às startups afetadas pelo colapso do Silicon Valley Bank no Vale do Silício. Vamos ao comentário, o boletim de Bruno Meier. Dizem que não existe vácuo de poder. Sempre vai ter alguém que vai ocupar o espaço deixado. No mundo dos negócios, costuma também funcionar assim. Diante da falência em apenas 48 horas do banco das startups nos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank, uma fintech brasileira se deu bem. É a Brex, fundada por Henrique Dubugraz e Pedro Franceschi. Um negócio, aliás, que deixou os dois jovens brasileiros bilionários com uma fortuna pessoal, cada um de mais de 1 bilhão e meio de dólares. Um detalhe, eles têm menos de 30 anos. A empresa dos dois virou um dos destinos escolhidos pelas startups que conseguiram tirar o dinheiro do banco falido. A Brex já recebeu 1 bilhão de dólares em novos depósitos vindo dos clientes da SVB, até então o 16º Banco dos Estados Unidos. E, pelo visto, esse fluxo de dinheiro para o Banco dos Brasileiros deve aumentar, porque o Banco Central dos Estados Unidos garantiu o pagamento dos depósitos dos clientes. Do Silicon Valley Bank já consegue movimentar novamente as suas contas. Para quem não conhece, a Brex é uma das principais fintechs do mundo e tem uma história muito curiosa por trás. Os fundadores, tanto o Pedro quanto o Henrique, eles se conheceram pelo Twitter durante uma discussão sobre programação quando ainda eram estudantes do ensino médio. Ficaram amigos mesmo morando longe. Pedro é do Rio de Janeiro, o Henrique é de São Paulo. Aos 19 anos, os dois criaram a startup Pagar.me, que permite que comerciantes aceitem pagamentos online. Em 2016, a empresa foi vendida para Stone. Os amigos, então, foram estudar na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mas abandonaram o curso de Ciência da Computação para se dedicar aos negócios. Em 2017, eles fundaram a Brex. A empresa tem sede em São Francisco, na Califórnia, e se destacou no mercado americano por oferecer cartões de crédito corporativos para outras startups e empresas de inovação. Uma ideia de bilhões de dólares. E a gente volta daqui a pouco com novas notícias de negócios no Jornal da Manhã. A gente volta daqui a pouco com novas notícias de negócios no Jornal da Manhã. Obrigado.